Felipão, boa noite. Eu queria que o senhor falasse das modificações, por exemplo, a entrada do Campas na titularidade e a saída do Ferreira, até causou surpresa para o torcedor. E eu vou aproveitar, vou continuar no gancho de quem passa as informações, porque a imprensa não inventa, e sempre 99% das informações que nós recebemos vem de dentro do Grêmio. Não preocupa o senhor, então, já que sai uma mentira para a imprensa em um momento tão delicado do Grêmio, não preocupa o senhor de cuidar o que falar no vestiário, por exemplo? Não, não, não me preocupo, porque essa não é minha função. Minha função é treinar a equipe. Agora, se tem algumas pessoas que passam isso e vocês têm essa conexão, acreditem neles, não acreditem em nós. Se vocês têm esse tipo de procedimento, continuem assim. Nós estamos dizendo a vocês toda a verdade. Agora, se tem alguém dentro do nosso grupo ou dentro do Grêmio que tem alguns interesses diferentes, o que nós vamos fazer? Nós só podemos fazer aquilo que eu tenho dito. Trabalhar, corrigir e sair dessa situação. E nós temos condições para isso. E hoje mostramos mais uma vez, principalmente no segundo tempo. Agora, se as informações saem de lá de dentro, eu não posso fazer nada. Eu só posso trabalhar com o meu grupo de jogadores e ver se isso não influencia em nada o nosso relacionamento. Aliás, é o que eu tenho dito até agora. Escute a palavra e trabalhem e vamos buscar resultados entre nós, porque ajuda de fora nós não vamos ter. Filipão, o jogo de hoje, ele teve muita entrega, muita tentativa, ainda no primeiro tempo, no segundo tempo com mais efetividade. Mas o Grêmio, no jogo de hoje, fez várias mudanças na relação com o jogo com o esporte. O jogo com o esporte apresentou algumas mudanças em menor quantidade do jogo contra o Atlético. Quero dizer, aconteceram mudanças. Em dois jogos, em casa, o Grêmio fez um ponto. E tem essa circunstância ainda extra-campo, né? O diz que me diz que essa história, os boatos. Qual é o teu sentimento? Saindo um pouco desse pós-jogo, mas diante dos últimos dias do Grêmio, o teu sentimento em relação com o que vocês estão vivendo agora, Filipão? Meu sentimento é ótimo. Meu sentimento é muito bom em relação àquilo que eu acredito ser o time do Grêmio, as pessoas que eu comando. Eu tenho um sentimento de alegria por estar trabalhando no Grêmio, por ter esses jogadores com dedicação à nossa equipe. E nós vamos, à medida do tempo, à medida do trabalho, nós vamos conseguir os resultados que pretendemos. Então, eu estou satisfeito com o meu grupo, com a minha equipe, com todos os departamentos do Grêmio, porque eu não consigo ver alguém fazendo alguma coisa diferente, embora vocês tenham as informações detalhadas do... e tudo mais. Eu não posso dizer para vocês que vocês não acreditem, porque vocês têm as informações e A ou B que interessa, quem sabe A ou B. A nós não interessa, mas o que nós estamos fazendo é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se vamos melhorar, tudo bem. É o que eu espero e é o que eu tenho feito para conseguir os resultados que não estão vindo neste momento, mas deverão vir, sim. Filipão, boa noite. Algumas rodadas tu projetava sair dessa zona, sair desse desconforto em 7, 8 rodadas. Estava mais ou menos na 29ª... Eu não falei... Não, 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 não. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse a vocês que nós estaríamos brigando até a 12ª rodada, pelo menos do turno final. Não, não, não. Isso não são palavras minhas. Como segue a tua projeção para o Grêmio deixar essa zona? Há alguma projeção matemática? Obrigado. Sim, há. Claro que há uma projeção matemática. E dentro da minha projeção matemática, hoje era para nós estarmos com 28 pontos. Nós estamos com 4 pontos de atraso na minha projeção. Tá? Mas, mas, nós temos a chance de recuperar esses pontos. Nós temos a possibilidade de ir trabalhando como foi hoje, principalmente, e como nos entregamos no jogo, com essa dedicação, essa vontade. Nós temos chances de buscar, de retornar esses pontos ao nosso, ao nossa equipe e ao nosso grupo. Então, continuar insistindo, convicção, buscando aquilo que precisamos fazer. No primeiro tempo, concordo com quem falou, não sei se foi você, mas foi antes. Tivemos muitas possibilidades de cruzamentos e os cruzamentos não saíram corretamente. No segundo, já melhorou muito e os cruzamentos foram, que não foram aproveitados, foram aqueles cruzamentos que se deseja. Ou seja, em frente ao zagueiro, de frente para zagueiros e goleiro, onde nós, com qualquer toque, fazemos o gol. Tivemos possibilidades, gente, tivemos excelentes possibilidades, quando estávamos com um a um, com dois a dois, mas não deu. Agora, continuar trabalhando em cima disso e mostrando que nós deveremos ocupar esse espaço, aquele espaço, de uma forma, quando esse jogador estiver aqui ou estiver em outra posição, uma solução diferente e uma coisa assim, para que a gente consiga deslanchar mais em número de gols e não tomar os gols que nós já tomamos agora, oito gols em três jogos. Não podemos. Bom, Felipão, boa noite. Você falou que gostou do desempenho do segundo tempo. Há algum tempo as entrevistas, elas vêm falando nesse sentido que o Grêmio tem melhorado na sua mão, tem subido o rendimento. Mas, de fato, Felipão, os resultados para tirar o Grêmio da zona do rebaixamento, eles não vêm acontecendo. Eu te pergunto por que esses resultados não vêm aparecendo? Por que Grêmio, por exemplo, em três rodadas, não conseguiu vencer nenhum jogo, sendo duas dentro de casa? É, porque as equipes também têm boa qualidade. Nós, quando nós saímos em duas oportunidades, ganhamos seis pontos. Depois perdemos agora oito pontos. As equipes também têm boa qualidade. Se você também... A gente só acredita que só nós temos qualidade? Não. As outras equipes têm bons jogadores, tem gente trabalhando com boa dedicação, com processos corretos, e nós não conseguimos vencer. Vocês têm aí dados estatísticos que nós temos bastante posse de bola, temos bastante possibilidades de gol, mas não estamos fazendo o gol. Está nos faltando um pouco de qualidade nesse momento final, e a gente vai trabalhar ainda. Hoje mostrei novamente que vou trabalhar em cima disso, para que a gente tenha possibilidades e concretize. Quer dizer, o Grêmio fez quatro gols em oito jogos, agora tem um número de gols muito maior em 14 jogos, tem tomado alguns gols até equilibradamente, com o tempo dos dois pontos. Mas falta-nos a possibilidade ainda de que esses gols sejam feitos, e que a gente não tome os gols como não vínhamos tomando, para ganhar as partidas. Falta pouca coisa. Nós vamos conseguir, à medida do trabalho evoluindo, ou trabalhando com mais dedicação, ou tendo um pouco mais de atenção, nós vamos conseguir. Felipão, boa noite. Boa noite. Essa oscilação que a gente está vendo, um bom jogo contra o Flamengo, agora um ponto só contra o Esporte, o Cuiabá, o senhor não vê a possibilidade de trocar o esquema, o sistema de jogo? Por quê? Qual é o esquema que você gostaria? Não, eu não vou ensinar assim. Então, meu amigo, nós perdemos muitos gols. Um 4-4-2, mais compacto, que os jogadores se aproximassem. Mas eu lhe pergunto, desculpe, só para que o senhor não tenha as peças para exatamente poder fazer essa troca? Boa noite, obrigado. Quem sabe tenha. Quem sabe tenha. Mas eu acredito que da forma que nós estamos jogando, é uma das formas corretas que nós sempre jogamos e que acreditamos ser a forma mais correta. Nós não estamos aqui para colocar uma situação de jogo diferente da forma que entendemos. porque poderia dar certo, não nós entendemos que essa forma é a melhor e assim colocamos. Então, a existência de quatro jogadores defensivos, um volante, dois meias, dois volantes, um meia centralizado, pontas abertas, atacante, é a situação que temos e dentro das características do nosso grupo. Então, nós estamos usando as características que temos no grupo. Não adianta a gente sonhar em fazer isso ou aquilo se as características não são as mesmas. não são aquelas que nós pretendemos para usar dentro dessas características que tu falaste ou que outras características para jogar num sistema. Treina-se e treina-se uma vez por semana, duas vezes por semana, três zagueiros, como é que vamos fazer quando jogarmos com três zagueiros. Nós treinamos. Às vezes, se precisarmos usar, vamos usar porque treinamos. dentro das características daqueles jogadores. É isso que eu estou dizendo. Mas dentro de possibilidades, quando entendermos que poderemos ter três zagueiros, cinco jogadores de meio e dois atacantes, vamos ver se nós temos alguém para fazer isso. Hoje, por exemplo, só para te dar um dado, hoje, por exemplo, quando nós precisarmos colocamos o Jean como segundo volante. Algo que ele fazia no tempo de júnior, no tempo de transição. Não era, não fazia isso do Grêmio. Então, a gente adapta ou vai trabalhando, ele vem trabalhando durante a semana dentro dessa característica para ver se um dia, quando a gente precisa, o coloca. E ele, na colocação de hoje, foi muito bem, foi ótimo. já acrescenta-se para determinadas situações mais um jogador. E é isso que nós estamos fazendo e é assim que vai acontecer e nós vamos conseguir essa situação melhorar à medida que continuamos trabalhando, gente. Não tem nada para fazer a não ser trabalhar. Obrigada. Obrigado. Obrigado.